Apresado internauta, você sonhou que via felinos no seu sonho, como pantera negra, leopardo, guepardo, onça? Então, se esses animais não atacavam você no sonho, ou não lhe causavam medo e sentimentos negativos, então o que você está vendo no sonho é você mesmo. O seu subconsciente está descrevendo para você como é que você está se saindo com relação ao seu dia a dia. Como é que estava o felino lá no sonho? Ele estava tranquilo? Ele estava feliz? Se ele estava furtivo, então você provavelmente está fugindo de alguma situação. Mas se ele estava bem, se ele estava alegre, na verdade quem está alegre é você. O seu subconsciente vai ver a melhor forma de interpretar qual felino você representa melhor. Se o seu subconsciente entender que uma pantera negra representa você melhor, então o subconsciente vai pôr uma pantera negra lá no seu sonho. Se o seu sonho acha que é um guepardo, que você representa melhor, então guepardo. Se uma onça, então uma onça. Mas o sentido para sonhar com felinos será sempre o mesmo. O que o felino estava fazendo, qual o estado de espírito do felino? Se ele estava pulando de alegria, faceiro. Então, na verdade, quem está se saindo muito bem é você. É você que está gerenciando muito bem os seus assuntos. E é você que está feliz. Você talvez não esteja se vendo feliz no momento, mas o seu subconsciente está dizendo para você que está indo bem. E tem que analisar o que o felino fazia lá no seu sonho. Mas ele representa diretamente você. Prezado internauta, deixe um comentário. Terei maior prazer em interagir com você. Se inscreva, ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Gratidão por assistir ao meu vídeo.